Olá, tudo bem? Família Continente. Esta semana temos um maravilhoso aceite virgem extra para fazer uma receita que eu gosto muito, mas fiz um twist. Vou fazer umas berinjelas recheadas com queijo crema ou envoltini de berinjela. A primeira coisa que temos que fazer é cortar em lâminas finas a berinjela, mais ou menos em casa calculam meia berinjela por pessoa. Numa frigideira colocamos abundante aceite. Além disso vamos apreciar mais ou menos um dente de alho por berinjela, laminado, não picado. Viramos as berinjelas. Quando estamos chegando ao final, acrescentamos o alho laminado, porque era um final. Se não colocamos no final vai queimar. Quando temos as berinjelas douradas, colocamos em um papel para retirar o resto do aceite. Uma vez as berinjelas arrefecidas, vamos a colocar queijo crema. Podem pôr outro tipo de queijo que tiveram em casa, mas se temos os produtos com desconto no folheto, por que não utilizar? Vamos a envolver. Repetimos a operação. Finalmente. Num prato. Vamos a colocar salada. E os nossos envoltinhos. Pronto. Acabamos com um bocadinho de pimenta preta. E voilà! Está pronto. Até para a semana. Pronto. 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 Obrigado por assistir.